Olá pessoal, olá amigos, vou deixar pra vocês aqui batidas e acordes da música no dia em que sair de casa Vou deixar em Ré maior, só são três acordes, Lá, Sol e Ré E o ritmo é Caltre, é o mesmo ritmo da música que eu aprendi a dizer adeus Eu vou deixar pra vocês entenderem aqui Essa é a primeira parte do ritmo, aí faz Isso é muito simples, primeira parte Aí Então quer dizer, assim, subiu, desceu, desceu, primeira parte Subiu, desceu, subiu, desceu Isso aqui completou um compasso quaternário, é quatro tempos Subiu, desceu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu Então faz Primeira parte Estou dando espaço entre a primeira parte e a segunda para ficar bem claro para você Lembrando que tanto faz você começar subindo, descendo e descendo O que vai alterar a quantidade de espaço que você tem que preencher São quatro para poder preencher o compasso quaternário A quantidade de tempo, entendeu? Então a música vem aqui No dia em que saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá Passou a mão nos meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for, eu sigo com o meu pensamento Sétima, regra sétima Pensamento por onde estiver E ilumine o espaço seu Aí, ó Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá No dia em que saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá Passou a mão nos meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for, eu sigo com o meu pensamento Por onde estiver Em minhas orações, eu vou pedir a Deus E ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarei e quer voar Porque queria continuar ali Mas os motivos quis me encontrar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Pra me abençoar Mas você quer mudar de tom pra outra música Sem parar de tocar, faz Pegue tudo aquilo que é seu Vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vai embora Deixe uma fotografia No bolso do meu paletó Ficar com você Sem querer, te querer, por querer Eu prefiro só Não me dê aquele beijo gostoso Nem me olhe, então, quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar nos acordes E lá maior aqui Lá E Ré Essa música em Ré maior Ficou muito alto Só que eu fiz ir pra lá Aquela do refrão bem alto Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida Que hoje em diante não te quero mais Errado o refrão Então lá vai, ó A batida Se você quiser voltar Pra cantar outra música em Ré Sem sair desse tom É muito fácil Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Depois de tanto amor Solta a mala do E nesse Despedir Descendo elevado Meio da centro E Subir E o ritmo é esse É a batida É essa aqui Então pessoal É isso Você vê que Eu fiz aqui Em Ré maior Fiz o que? Duas músicas aqui E uma em Lá maior Foi a do mundo na roda Então o interessante aqui É a mudança de um tom Pra outro E o ouvido ir junto No acorde E a outra importância É a batida Então se você pegar Se você pegou Entender bem os acordes Entender bem a mudança De um tom pro outro E as batidas É o suficiente daqui A letra da música é moleza Então É importante que vocês Saibam Qual um tom mais alto Que o outro Por exemplo Começa em Dó Se você tem Dó Ré Mi Fá Sol Lá E Si Então já está Vendo uma coisa O Dó É mais baixo O Ré É um tom a mais E assim vai subindo O Mi É um tom a mais E vai indo Cada um Vai subindo De tom Pra você achar O tom adequado Pra sua voz Você começou em Dó Ficou muito baixo Ficou muito Coçando a garganta A voz não quer sair Tá falhando Vai pra Ré Se continuar Vai pra Mi Até você vai achar Daí chega em Sol Você vai achar um tom Muito bom pra você Valeu? Gente Eu espero que vocês Entendam direitinho aí Da próxima vez É Depois eu vou colocar Os métodos Pra quem realmente Está pegando o violão Hoje pela primeira vez Uma técnica bacana Pra você Com três dias Começar a tocar Alguma coisa Valeu gente Muito obrigado Espero que Esse vídeo ajude A vocês aí Um abraço Até a próxima Tchau Tchau